Mas vamos lá, Augusto, só a gente da sequência daquilo que a gente tava falando, você tava comentando das relações dos parceiros, né, que a gente tem no clube, e aí você tava falando daquele tour, eu acho que você quis pegar bastante na questão de fidelizar o menino, fidelizar o parceiro e criar um tipo de identidade pra esse atleta quando ele entra dentro do clube, né? Mais ou menos esse tipo aí, né? A gente, nessa equipe, Bruno Garcia, Luiz Alexandre, o Bernardo, que hoje tá no Atlético, o Matheus Costa, treinador do Confiança, né? Então, assim, a gente tinha uma boa ideia de receber bem esses garotos e fazer com que essa chegada ao clube fosse com uma tratativa bastante aproximadora, aconchegante, entendeu? Pra gerar uma experiência ali bacana, não só pro jovem que tava chegando no Curitiba, mas também pros seus pais, o parceiro, o professor responsável, o treinador, ou até os agentes, né, que também se enquadram nessa classificação de parceiros, né? Legal. Muito interessante a classificação. Cara, você tocou num ponto aí que eu nunca tinha parado pra pensar, Augusto, que é as relações do ranking do parceiro, né, cara? Eu acho que quando você coloca uma situação de ranking, você começa, claro, a colocar alguns fatores ali que são determinantes pra você rankear, né? E aí você já apontou assertividade, pontualidade, organização, enfim. E aí você começa a qualificar mais os atletas que vão entrar na porta do clube, porque é aquela coisa, não adianta a gente pensar só na quantidade, né, Augusto? A gente pensar só assim, ah, vou buscar um jogador ali, vou buscar um jogador em tal lugar, e eu não consigo qualificar esse tipo de busca, esse tipo de análise, né, de mercado. E isso é muito interessante que você colocou, cara, esse ranking é um grande exemplo que eu acho que pode ter segmento em alguns clubes aí, né? Muito interessante. E aí, Augusto, captou, né? A gente captou o atleta, teve todo esse cuidado, né, percebeu o perfil, percebeu as competências essenciais, o menino tem um perfil pra entrar dentro do clube. E aí, dentro do clube, né, vamos falar um pouquinho dos processos dentro do clube, o que ajuda, o que atrapalha, qual é a visão geral aí, resumindo, mais ou menos, que você tem relação quando o menino entra, coloca o pé no clube, professor? É, se a gente, se a gente se ater aí a uma tese de doutorado do professor Próspero, Paoli, né, os mais íntimos aí chamam ele de bacharia. Então, assim, ó, imagina, imagina que o processo de captação é o início, né, dessa cadeia, que nessa tese dele, ele coloca que dura de 4 até 10 anos, esse processo todo de desenvolvimento. Depois eu posso até te elucidar com alguns números aí, com relação ao estudo que a gente fez no Curitiba, de 2010 a 2017. Mas, assim, a partir do momento de captação e entrada no clube, inicia-se o desenvolvimento, né? Essa captação, ela é na sequência do desenvolvimento, óbvio, necessário uma equipe multidisciplinar, todas as preocupações pedagógicas aí para formar um ser humano, tendo em vista que ele vai passar mais 10 anos, pensando também na transição dele para a equipe principal, que seria a fase final da formação, e essa exposição técnica na equipe principal ou na sub-23, para aí sim dar um retorno técnico e com muito o êxito financeiro, né, que acaba sendo o objetivo dos clubes, né? Essa formação, a exposição lá para negociar. Exato. E aí as assessorias, obviamente, elas vão ajudar e aí você, na época depois que passou da parte de captação, você foi o coordenador técnico, né? E aí como escolher essa comissão técnica, né, professor? Como ter perfis que vão conseguir ser formadores? O que você acredita? Você acredita que tem que ter um cara especialista para cada categoria? Ou você acha que um cara precisa ter um perfil de que é crescer de categoria para ele ter uma certa motivação dentro do clube? Qual que é essa visão dos profissionais, independente de treinador, preparador físico, ou falando em si nas assessorias dentro do clube, qual é esse perfil dos profissionais que tem que atentar em relação à ajuda que tem que dar para o atleta, né? Porque a gente tem mais que ajudar do que atrapalhar, né, professor? Às vezes a gente... Eu costumo falar para alguns amigos que eu converso, cara. Às vezes a gente está atrapalhando o atleta, cara. Em vez de ajudá-lo, em vez de usar aquilo que ele tem como potencialidade, trabalhar as características que ele tem de ponto forte, a gente acaba esquecendo disso e acaba atrapalhando, né? Então, qual que é o perfil dessa comissão? Qual que é o perfil desse corpo técnico para desempenhar um bom trabalho de formação, né? A própria instituição dissemina, né, no processo de contratação desses profissionais e principalmente na transição intercategoria desses profissionais, né? A gente entende que um treinador tenha de perfil para trabalhar com a categoria sub-15. Ele pode desenvolver toda a sua carreira profissional na categoria sub-15, desde que o clube tenha muita clareza nessa comunicação com ele, desde que o clube não fique criando expectativas para que o treinador da equipe sub-16 ou sub-17 consiga trabalhar também com tranquilidade, não achando que tem uma sombra na categoria abaixo, ou a gente, né, a gente ouve bastante histórias aí de treinador que se defende com a montagem de equipes para obter resultados e para que esses resultados o credenciem para um crescimento interno dentro do clube ou uma transferência, uma saída para um outro projeto. Então, se tiver clareza do grupo gestor, dos coordenadores, da instituição para com cada treinador e seus respectivos auxiliares, preparador físico, treinador e goleiro, a transição de uma categoria para outra, ela vai ser natural, né? Primeiro, eu acredito que a gente tem que olhar sempre para dentro, né? Antes de sair ao mercado, a gente tem que buscar as opções de profissionais que já estão na instituição, que já têm um tempo de dedicação e entender se esses profissionais também querem dar esse passo, né? Aham, exato. Eu enxergo aí, Augusto, e aí falando do tema principal que a gente está falando, que são os fatores que influenciam, né, para um bom desenvolvimento. Quando você fala em relação aos profissionais, pô, fantástico isso que você fala, se o clube tem, claro, a possibilidade de um treinador, e aí que é a questão que o cara tem que ter resiliência, né, para trabalhar dentro de uma categoria, é independente, cara. Se ele vai galgar uma... Se ele entrou no 15, vai para o 17, vai para o 20, eu acredito que esse cara tem que desempenhar o melhor trabalho que ele está na categoria que foi desempenhada para ele, foi designada para ele. Esse é um fator, já voltando nessa questão de influenciar negativamente, que se o treinador ou o clube não tiver alinhado nessas correlações, o treinador começa a esquecer de conceituar os atletas, esquece de formar individualmente, esquece de trabalhar dentro das deficiências técnicas, físicas, enfim, naquilo que o atleta tem como reserva de evolução, e ele começa a se atentar somente no ganhar, achando que somente o ato de vencer no fim de semana vai fazer com que ele seja um bom treinador de categoria de base, ou que seja um bom treinador, não que uma coisa exclui outra, né, esse é outro assunto que a gente pode entrar também. Mas, veja, um cara que tem esse perfil, realmente é um grande problema que tem, por exemplo, uma instituição dentro de uma formação de atleta, né, Augusto? A gente tem que pensar também, Anderson, quais são as métricas de avaliação que esses clubes possuem? É a quantidade de atletas que ascendem de categoria ao término de um semestre, ao término de uma temporada, é a quantidade de atletas que são negociados, que são convocados, é a quantidade de títulos, a quantidade de finais que essa equipe chega, óbvio que é muito legal formar ganhando, né, é muito bom trabalhar em instituições que tenham uma possibilidade de ofertar estímulos de competições nacionais importantes, de torneios internacionais que fomentem o desenvolvimento. Então, se a gente pensa que o processo de desenvolvimento de atleta, ele inicia-se ali dentro de uma estrutura de clube aos 14 e aos 20 ela encerra no projeto de formação e aí sim entra no clube 23, na transição para a equipe principal, qual que é a preocupação do clube, da coordenação técnica, da coordenação metodológica, administrativa das categorias de base, em ter um processo horizontal, longilíneo, de valorização e formação de profissionais. Você citou Paulínia e também fez um comparativo muito feliz aí citando o Baense, que no meu entendimento são dois clubes que a gente consegue rastrear de agora para 8, 10 anos atrás, todos os profissionais que passaram pelo Paulínia e pelo Baense estão trabalhando em clubes importantes do cenário nacional. Então, se fizer parte da filosofia da cultura organizacional da instituição, o treinador do Sub-15 não precisa se preocupar em estar no lugar do Sub-17, estar no lugar do Sub-20. Ele vai por si só galgando seus espaços ali e o mercado acaba absorvendo também, né? Haja visto que tem profissionais de diversos estados trabalhando em outros que não são seus de origem e por conta da globalização, das oportunidades, das competições nacionais, parece com que eles entrem nos radares aí dos clubes, né? Exato. A informação chega muito rápido, né, Augusto? O perfil do treinador. A boa e a ruim. A informação roda muito rápido no futebol, a boa e a ruim, a ruim mais ainda. É, exato. E isso é um fator muito interessante para os treinadores manterem a postura deles e manterem o perfil formador, principalmente quem trabalha com categoria de base, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Curitiba, tinha um atleta que estava com 160 faltas, né, na escola. 157 faltas. É, e aí você falou que até ia fazer um número na camisa dele, né? E é aquela coisa, né, Augusto? A gente conversou, a gente resolveu tirar esse menino do jogo, de um jogo importante, pensando na formação dele, não pensando somente em ganhar o jogo do fim de semana. E veja, o respaldo da diretoria, o respaldo da coordenação, ele te dá uma tranquilidade muito grande no que danja as relações formadoras. Porque se a atleta somente no ganhar imediato, a gente não vai educar esse menino, a gente não vai ter um certo nível de disciplina que faça com que esse atleta lá na frente, e a gente sabe quais problemas esse atleta teve lá na frente, por não ter dado uma sequência, ou na própria cabeça do menino ele não achar que os aspectos pedagógicos, escolares em si, não fazem parte da formação dele, lá na frente ele colhe esse fruto. Infelizmente, ou fruto negativo ou fruto positivo, né? Então, acho que é um case legal, não sei se você teve outros cases, mas acho que essa relação disciplinar com a formação e com ganhar, acho que são três situações aí que interferem bem na formação, né, Augusto? Sim, sim. Essa, não vamos citar o medo-atleta, mas convém também comentar que nesta oportunidade, verdade, o próprio Dirceu Krieger, né? Oi? Não sei se a minha que caiu aqui ou o do Augusto. Pode repetir aí, professor, eu não consegui... Deu pane de novo aqui na conexão, velho. Deu ruim aqui. Oi, tá me ouvindo? Professor, tá conseguindo me ouvir aí? O áudio, o seu áudio, acho que não tá passando pra cá, Augusto. Qual conexão... Aí. Vou chamar o Augusto novamente aqui, vamos ver se o problema foi o meu ou foi de lá. As conexões estão... Aí. Oi. Voltou? Desculpa. Tá louco. Eu não sei qual conexão que tá ruim, independente disso. Continua lá no assunto, você tava falando... Infelizmente eu não peguei, cara. É... O que você falou da... Eu só, até pra gente otimizar o tempo, eu apenas disse que o Dirceu Krieger, né? O lendário atleta e eterno colaborador ali do Curitiba, ele tava no vestiário e acompanhou essa cena. Então, a gente tem sim que se preocupar. O mais importante, a nossa visão não pode ser tão míope e equivocada ao passo de pensar apenas na partida do fim da semana. Então, é no treino, no jogo, no clássico, numa viagem. A gente já acabou usando oportunidades de cortar atletas de viagem importantes em virtude de comportamento. Então, a gente acredita que esse exemplo, essa formação do indivíduo... Até porque pouquíssimos deles vão se tornar atletas profissionais de futebol, né? A gente sabe o quanto é difícil. Então, é uma obrigação nossa aí formar o indivíduo, porque ele vai voltar pra sociedade se não quiser a transição pra equipe sub-20, pra equipe principal. E ele precisa voltar com alguns ensinamentos, né? E não só com historinhas de jogador de base, né? Que acontece muito. É, e o legal, cara, que a nossa conversa, ela tá sendo em... A gente começou lá na captação, né? Passou pelos processos de formação, de quando o menino cria identidade dentro do clube, do perfil disciplinar. E aí, professor, eu vejo um outro fator que interfere, e queria que você também elucidasse bastante, porque tem muita experiência com isso, e eu presenciei uma cena, cara, de um atleta que não quis fechar o contrato por uma interferência do agente, alguma coisa do tipo, não quis renovar. E aí você também chegou no treinador, era um jogador principal, acho que no sub-20, ou no sub-23, não lembro. E aí você falou, cara, esse menino não assinou contrato, né? Vai ficar um período fora, enfim. O quanto essa questão também contratual, Augusto, pensando aí no sub-16, que é a idade mais sensível que a gente tem, de fidelização do atleta dentro do clube, né? De concretização do menino dentro do clube. É muito interessante saber lidar com essa situação contratual, saber sentar com o atleta. Qual que é a tua experiência que você pode passar pra gente, em termos burocráticos aí, e um fator que intimamente influencia, e que se o treinador não souber trabalhar com essa ferramenta, às vezes o menino não tá querendo assinar o contrato por X motivos, enfim. Como que a gente lidar com isso, professor? Assim, a instituição na que nós estivermos inseridos, ela tem que nos dar subsídio e suporte pra tomar algumas atitudes, né? A gente tem que... tem um programa que eu assisti recentemente, e na história de vida do apresentador, ele comenta, na dúvida, faz o certo, entendeu? Então, não tem o que discutir. Se no Brasil só pode formatar o contrato de formação aos 14 anos, e o contrato CLT aos 16, não vamos fazer o certo. E a renovação, ela é prioridade, a preferência é daquele clube que assinou o contrato de formação pra fazer o primeiro contrato profissional. A renovação desse primeiro contrato profissional é uma preferência da instituição da agremiação que fez esse primeiro contrato, então não dá pra gente internamente ficar refém de um atleta em virtude da interferência ou não dos seus pais, dos seus agentes, dos seus representantes. Então, eu me recordo dessa passagem que a gente teve no Curitiba, mas são de oportunidades assim que a gente consegue dar um norte, mostrar a nossa... construir a nossa carreira com oportunidades onde, na dúvida, tem que fazer o certo. Não fica... um clube do tamanho do Curitiba não pode ficar refém de um atleta de base que tá se valorizando ou querendo ficar em banho-maria ali naquele momento de uma renovação prestes a fazer uma viagem importante, né, com a categoria. Exato. Então, é nisso que eu acredito. A gente tem que andar correto aí. Exato. É, o perfil, aquela coisa, né, Augusto, dessa questão de refém que você colocou aí, né, a gente não pode realmente... Olha o Luiz Alex, um grande profissional, que tá fazendo a diferença, né, um cara que a gente considera muito. Esse aspecto... Esse aspecto desse atleta, veja, quando ele faz 16 anos, e eu trabalho intimamente com essa categoria, e, cara, acho que eu tô ficando especialista nela, já faz uns 10 anos que eu tô trabalhando com a Sub-17, e vejo que o maior problema que você, como treinador, tem que lidar com isso, e aí que eu falo do pessoal que sai da universidade, ou tá escutando as lives por aí, ou tá tentando encontrar um norte pra carreira como treinador, não comecem pelo lado errado, né, pelo lado somente da teoria das questões táticas, das questões comportamentais em campo, porque o que eu mais vejo, Augusto, hoje, e aí já fazendo um paralelo do que a gente tá falando, que são fatores que interferem na formação, muitas vezes não é só o fator técnico ou tático que vai interferir numa formação do atleta, né. O menino que faz 16 anos e não tá com a cabeça legal pra desempenhar bem o papel dele dentro de uma competição, ou seja dele dentro do ciclo dentro da categoria, você não vai conseguir trabalhar com isso, e aí que tal o diálogo que a comissão técnica tem que ter com a diretoria, com o coordenador, né, o respaldo que esse coordenador também dá pra comissão técnica pra tomar as decisões, e aí você falou dessa questão, é muito importante o quanto o profissional dentro do clube tem o poder de conseguir tomar decisões, né, porque se você fica, se você fica restrito pra tomar uma decisão, você sempre vai pra aquele lado que valoriza mais, então, por exemplo, o menino que é seleção brasileira, fez 16 anos, foi convocado na sub-15, tá dando problema pra assinar o contrato, ou tá se hipervalorizando, cara, eu, na minha opinião, é isso, tá fora, tá fora, tá fora, porque eu não tenho que ficar pagando 100 por uma família, o coordenador, o diretor, ele tem que te blindar, porque é uma questão institucional, né. Exato, porque eu vejo em muitos casos, obviamente, você quer segurar o atleta, né, você não vai perder uma joia rara que entrou nos 13 anos, 14 anos no ambiente formador, passou pelo processo de captação, criou a identidade dentro do clube e tal, mas, no meu ver, se esse atleta tá com esse tipo de mentalidade, é porque ele nunca teve identidade com o clube, porque se a gente vê o quanto esse menino passou, e aí, fazendo um paralelo, Augusto, o menino que tá com esse tipo de proposta no sub-18, vamos dizer, fez um baita do ano no sub-17, conseguiu desempenhar bem no sub-15, pegou convocação e tal, chega no momento de sair, chega no momento de sair, ele se hipervaloriza, esquece tudo que a instituição colocou de valor pra ele, e aí, entrando no assunto que a gente também queria entrar, que é a atuação dos agentes, e aí, o quanto a gente consegue blindar essa situação, como se blinda, e o quanto a gente tem que ter flexibilidade pra algumas coisas, né, Augusto? Mas, ao mesmo tempo, sendo aquilo que você falou, decidir pelo certo, né, na dúvida você decide pelo certo, né? É, e até pelo tempo ali, Anderson, pra gente não... Teriam vários casos, né, que se elucidam por esse motivo, né, e não sei porquê, por qual força externa, esses embrólios acabam culminando em carreiras com performance e bem indesejável, né, os grandes embates aí por jogadores que ainda nem pisaram na equipe principal, né, que ainda são promessas, a maioria deles acaba não vingando, né, como o pessoal do mercado de futebol acaba falando, né? E, assim, ó, um dado importante, até fiz uma anotação, o Arthur Salles, ele fez um artigo e ele intitulou como o futebol brasileiro, a escolarização, o processo de formação de jogadores. Então, ele cita que no Brasil tem aproximadamente 2.700 postos de trabalho. E na CBF, eu fiz uma pesquisa no site da CBF, ela registra mais de 20 mil contratos profissionais. Então, menos de 10%, né, menos de 10% tem os postos de trabalho garantidos. Então, assim, as oportunidades educacionais durante o processo de formação, elas não podem ser perdidas, porque a gente sabe que poucos vão, no Curitiba 2010 a 2017, menos de 10% de todos os atletas que fizeram contrato profissional, ascenderam a equipe principal. E, desses 10%, metade deles passaram por experiência de empréstimo em clubes que, de repente, não tinham uma estrutura semelhante à do Curitiba, né? Então, a realidade, ela é um pouco dura para aqueles que acabam não valorizando o processo, né? Exato. E, assim, veja, não é que a gente não vai valorizar o atleta, né? Tudo tem que ter um tipo de conversa também, né? Sim, a gente tem que valorizar o ser humano. Depois, ele é um atleta. As pessoas têm mania, Anderson, de tratar melhor o atleta com um talento mais saliente, de tratar melhor um atleta que joga melhor. Enfim, a gente tem que ter uma consciência de tratamento do ser humano, entendeu? Exato. E parar com essa hipervalorização que acontece no futebol de base. Ah, aquele é promessa, aquele é uma joia, aquele é uma pérola. Aquele é um ser humano igual todos os outros. Mas a gente fica aí nessa... E, cara, eu falo para você, cara, que hoje eu me deparo com vários cases, né? Em relação a que deu certo, obviamente. E me deparo também com cases que não deram tão certo no ambiente formativo. Não conseguiram virar, efetivamente, jogadores profissionais. Ou não estão naquele patamar que, teoricamente, na categoria de base ele estava. E aí é a questão do momento, né? E aqueles que muitas vezes não estavam num momento legal, eu dou o exemplo aí, claro, do Fabinho. Que era um menino que trabalhou comigo no Paulínia, né? Passamos por todos os processos de formação dele lá. E teve paciência, Augusto. Teve resiliência, sabe? Isso é o mais importante. E aí quem direciona muito isso é o ambiente, né? O atleta, a comissão, o ambiente em que ele vive, O contexto em que ele vive, pra que ele tenha realmente esse tipo de resiliência. De saber, pô, o Fabinho saiu no Sub-20, no Paulínia. No Sub-17, teoricamente, ele não estava ainda formado, teoricamente. Não era o cara. Ninguém olhava pro Fabinho. Pra você ter ideia, ninguém olhava pro Fabinho. Embora ele tinha um biotipo muito interessante. Tinha um perfil fantástico de jogar em duas, três, quatro posições. Isso foi aflorar no Sub-20. E aí o que eu falo que é a falta de conhecimento ou experiência, De muitas vezes o treinador do Sub-20, Achar que não tem que formar esse menino ainda. Ou que é muito tarde pra um menino entrar no Sub-20. A gente não pode ter esse tipo de preconceito, Porque esse menino no Sub-20 também tá em evolução. Então, Augusto, hoje em dia eu tô vendo que a maioria dos clubes, A maioria dos clubes, sem citar nomes, enfim, Mas tá tendo uma pressa muito grande de já pegar o menino com 17 anos E negociar ele o mais rápido possível. E que muitas vezes esse menino precisa terminar o ciclo de formação dele no Sub-20. A gente sabe disso. Mas aí já é uma questão mercadológica, né? Que foge um pouquinho do nosso controle. As obras com as quais o futebol brasileiro concorre. E elas não são atrativas ainda. E olha que eu tô falando de qualidade de trabalho. No Brasil tem sim boas equipes, bons profissionais, Pra fomentar esse desenvolvimento. E completar toda aquela informação, transição, exposição. Exato. A questão principal vai sim, né? Da retorno técnico e financeiro. Exato. Muito bom, cara. Bom, eu acho que já tá... Embora a gente tenha reiniciado a live, Mas a gente já tá dentro do nosso horário, né? Faltando três ou quatro minutos aí. Vamos, cara, muito boa as suas colocações, Augusto. Acho que a gente conseguiu permear desde a captação até o profissional, né? Falando de todos os fatores que influenciam positiva e negativamente. Eu acho que a gente conseguiu contemplar os assuntos aí, né? Sim, sim, Anderson. Acho que foi de grande valia, né? A gente consegue acompanhar aqui alguns amigos aí, Compartilhando. Muito legal as perguntas. O tempo realmente é curto pra isso, Mas vale a pena pelo compartilhamento. Matheus aí, o Henrique até mandou uma pergunta A respeito de competições com abordagem pedagógica diferente. Acho que é um pouquinho do que a gente acaba fazendo na 2H, né? Assessoria e intercâmbio esportivo. A gente tem, sim, uma preocupação em gerar e concretar experiências Incríveis através do futebol. Você tem atuação na vez aí. Uma atividade que acaba com nossos projetos pessoais, Mas a gente, né? Hoje você é treinador desportivo Brasil, Auxiliar Técnico Profissional. Estou como diretor executivo no Maringá. E nós estamos, né? Nós não somos. Nós estamos. É, e pra gente fechar, professor, Inclusive eu queria falar qual que é esse momento agora do Augusto, né? Como diretor do Maringá, Dividindo as funções aí com a 2H, Que é uma baita de uma empresa em relação a intercâmbio. E a gente trabalha nesse segmento também. Como que tá sendo essa vivência? Só pra gente encerrar aí, professor. Era um projeto, né? Que já me despertava o interesse. O Maringá opera numa qualificação aí, Numa classificação de clube empresa, né? Com uma boa organização. Sabe onde tá, sabe onde quer chegar. A gente conseguiu trazer o Pachequinho como treinador. Um grande treinador pra ser o chefe desse nosso projeto. O Juninho, diretor administrativo, João Vitor, presidente, Tem nos dado total autonomia pra seguir, né? Então, a gente acredita, assim, Que o bom trabalho vai resgatar o apreço do torcedor maringarense Pelo futebol local, independente de cor, de nome, de clube. Acho que a cidade merece um projeto com credibilidade, com seriedade. E a gente tem tentado montar uma equipe competitiva, Tendo jovens pra criar um ativo do clube. E trazendo atletas mais experientes também, Pra poder dar essa sustentação. E conseguiu o objetivo maior, que é o retorno à primeira divisão do Campeonato Paranaense, né? Então, a gente acredita estar no caminho certo. Valorizamos alguns profissionais de Maringá. Algo que eu não via há muito tempo, né? Normalmente, os treinadores chegavam com suas comissões. E a gente conseguiu trazer uma ideia, implementar ela, Que é, assim, valorizar as pessoas que são de Maringá ou região, Que merecem oportunidade, né? Aquela história de Santos de Casa não faz milagre, Não cabe no Maringá, é um clube de empresa, E eles precisam levar isso a sério. As decisões são técnicas, elas não são políticas. Então, a gente tem todos os critérios, Tem um solo fértil aí pra desenvolver um trabalho. E a 2H, o Henrique e o Alexandre estão aí, São dois irmãos, dois parceiros de longa data. O Washington e o Matheus também estão comentando. Mas é um projeto que é nosso, né, Anderson? Trabalhar tendo futebol como pano de fundo é muito satisfatório. E a gente tem organizado competições infantis, Tem assessorado garotos que estão indo para os Estados Unidos. A gente está trazendo americanos e europeus. Não estamos trazendo nesse momento, né? Fica bem claro. Mas a gente assessora também essa chegada Para a experiência de intercâmbio, Programas de futebol no Brasil. Então, a gente vive um momento legal. Ótimo. Professor, mais uma vez, obrigado. Espero pessoalmente, a hora que der, né? A gente teve aí outro dia no casamento do Murilo, Mas vamos criar outras oportunidades para estar próximo aí, Porque é sempre bom falar contigo, viu? Obrigado. Sinta-se sempre à vontade aí com a Nula Tática e com a gente. E você tenha sucesso e que colhe os frutos que realmente você está plantando, Que com certeza vai dar certo, professor. Obrigado, viu? Mais uma vez aí. Valeu. Vamos em frente. Um abraço aí para a família, né? E para a Juliana aí também que está acompanhando, Com o Bernardo, com o Caetano. A turma está me esperando. Isso aí. Que passe esse momento da melhor forma E que a gente consiga voltar com força máxima, professor. Beleza. Que todo mundo tenha a consciência aí do isolamento social, Do quanto é importante. E principalmente aproveitar para resgatar os laços familiares, né? Exato. A gente está perto dessas pessoas e pela tecnologia se afasta dela Para se aproximar de quem está longe. Então, agora, meu, deixa um pouquinho offline aí Para poder valorizar esses momentos e dar qualidade para esses momentos com a família. Beleza? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado a todos que participaram aí. Um abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.